Nesta ronda policial, venda por plataforma leva a vítima ao desespero. Ficou sem o veículo avaliado em 46 mil reais. Um homem de 62 anos, ainda atônito com a situação, compareceu ao plantão policial e registrou o fato. Um homem, ainda transtornado com o golpe que levara, compareceu ao plantão policial na noite desta terça-feira, onde o fato com ele ocorrido foi registrado como estelionato. Ele informou às autoridades policiais que postou para a venda em uma plataforma OLX, local na internet utilizada para negócios diretos entre fornecedor e consumidor. O carro Honda Citflex, cor cinza, placas QE, 4314, ano 2011, que pertence à sua família e está em nome de sua esposa, pelo valor de 42.500 reais. Alegou ainda que recebeu recentemente uma ligação telefônica de pessoa que se identificou com um nome fictício e ainda é um número de telefone. E a vítima, em consequência desses dados, acreditou que estava prestes a realizar um bom negócio. A fidelidade da vítima foi tamanha que o indivíduo solicitou e foi atendido para que o proprietário do carro, uma vez que iria comprar o veículo, tirasse o anúncio de venda da plataforma e que, a partir de então, a negociação ficaria restrita entre ambos via WhatsApp. E mais, afirmou o comprador, iria fazer uma negociação que atingiria seu objetivo em uma outra transação futura que envolveria uma máquina agrícola. Pediu também, uma vez que colocaria um terceiro na jogada, que não revelasse detalhes da negociação e que, a partir de agora, quem o procurasse para a conclusão desse negócio, ele, a vítima, poderia até afirmar que estava fazendo uma negociação de irmão para irmão. É verdade que apareceu uma pessoa interessada na compra, já com informações detalhadas sobre o veículo, e assim sendo, ele e sua esposa foram até um cartório, onde, na maior inocência, preencheram e reconheceram a firma do CRV do veículo em nome do comprador no valor de R$ 46 mil. A realidade não demorou a ser percebida, pois a demora para ver o depósito da grana em seu nome levou-o a sentir a dura realidade de que havia caído em um golpe. Agora, após a elaboração do boletim de ocorrência, a vítima foi orientada a que tenha um prazo de até seis meses para representar em desfavor do autor do golpe, assim que o mesmo seja identificado. Dois caminhões se envolvem em acidente na rodovia Aston Luiz, em São Carlos. Um acidente envolveu dois caminhões por volta às cinco horas da manhã desta quarta-feira, na rodovia Aston Luiz, a SP310, em São Carlos. De acordo com a publicação do São Carlos Agora, e a gente agradece a colaboração, a carreta carregada com farelo de soja, seguindo o sentido capital interior e no trecho conhecido como descida da Liquibás, colidiu contra outro caminhão que estava parado no acostamento devido a uma falha mecânica. Desgovernada, a carreta acabou tombando no canteio central. O motorista ficou retido na cabine e foi retirado pelo outro caminhoneiro envolvido no acidente. Nenhum deles ficou ferido. Parte da carga de farelo de soja ficou espalhada pela pista. A carroceria do caminhão que estava no acostamento ficou destruída. O trânsito no local ficou congestionado por algum tempo, chamando a atenção dos motoristas que passavam na região. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Rodoviária e Concessionária Eixo São Paulo atenderam a ocorrência. Três mortos com os pés e mãos amarrados foram encontrados às margens de rodovia. O Polícia Civil investiga o crime e trabalha com a hipótese de execução, já que havia ferimentos de tiros nos três corpos. Três homens foram mortos deixados às margens da rodovia Ivo Macris, em Americana, a 157 quilómetros de Araraquara. Eles estavam com os pés e as mãos amarrados e foram encontrados na manhã desta quarta-feira. Segundo informações, os homicídios são consequência de um conflito entre grupos criminosos rivais naquela região. O Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de execução, já que havia ferimentos de tiros nos três corpos. Um deles já foi identificado, mas o nome está sendo preservado pela polícia. A única informação passada é de que ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais de Americana. Estes foram os informes da Ronda Policial. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.